O que é titãs? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tits e hoje vamos a fazer o novo stage 4 do Intensifying Fights, o qual eu achava há um tempinho que a gente não tinha um stage novo nisto, então interessante, temos um novo stage neste evento, vou-vos mostrar aqui a imagem caso vocês não saibam qual é que é o evento, se aparecem aqui os detalhes porque eu não sei porque é que estes loadings hoje estão tão lentos, mas aqui está, este é o evento Intensifying Fights e temos um novo stage onde, dadas as condições que é isto aqui, podemos enfrentar-nos ao Goku Ultra Instinto Sign, o qual depende do número de super ataques que vocês conseguem nos primeiros dois turnos da fase 2 do evento, Então é muito importante a gente conseguir lançar vários super ataques e por acaso já estive a informar-me um bocado e parece que tens que lançar 12 super ataques para conseguires o UI, então nós vamos a ver se temos sorte e conseguimos fazer isto tudo à primeira, porque a missão é derrotar o UI, derrotar com super bosses e simplesmente derrotar o evento, então a ver se a gente consegue com esta equipa, como estão a ver eu vou levar este Goku Black, que, já, não é grande coisa, a ideia é ele lançar supers e não arrebentar com o inimigo muito rapidamente e vou levar a leader skill dele só para dar um pequeno nerfzinho na equipa em geral, ok? Não termos aquela máxima potência de 200% de lead dos dois lados porque pode ser demasiada potência, não sei, talvez isto faça diferença, não sei, ok? Então, vamos a testar aqui a sorte, isto é o que eu vou fazer, assim, que boa sorte com o vosso evento e já sabem, pá, arrebentem aí com o like, todo o apoio é bom aqui no canal e digam-me nos comentários que equipa é que vocês usaram para completar isto, usaram também as amassos, não sei, ou a vossa equipa é as amassos, mas tipo, foi de units diferentes, não sei, pode acontecer isso, ok? Então, bora lá, vamos lá aqui a começar o evento e a ver como é que isto vai correr. Ora bem, esta primeira fase não é grande problema, não é uma fase que a gente se tenha que preocupar muito, eu não sei, epai, eu ao mesmo tempo, não sei, eu queria ver a performance deste Goku Black, mas... Mas é que esta rotação com estes dois é muito melhor, pá, vou deixar assim mesmo, porque, pronto, está lógico assim, pá, olha, é clicar ao calha, estou aqui a tentar preocupar-me muito com as rotações, quando no fim isto dá um pouco igual, tipo, vai arrebentar com tudo e mais alguma coisa. Estamos muito bem, primeira fase não há problema nenhum. Obviamente que o ideal neste tipo de coisas é, se calhar, por exemplo, deixar o mesmo o Goku Black receber golpes, já que ele também sobe a passiva, mas neste caso aqui todos ao receberem golpes aumentam algo na passiva, então... Ya, não importa muito mesmo. Vamos lá a ver, ok, estes até que fizeram... Decent damage... Ya, ok, isto não é problema nesta primeira fase. É lá, 5.9, uso normal, ok. Muita mal. Ora bem, vamos a ver aqui. Ya, temos o rosé e tal, tem a desvantagem de cor, o qual, pronto, pelo menos deve-te ajudar a que a gente não arrebente... Espera, mas não importa a gente arrebentar com ele agora ou não, não é mesmo? A cena é a seguinte fase, eu devia era ter visto bem as cores, porque eu não sei qual é que é a cor dele na seguinte fase, mas olha, agora já foi. Tentar tirar estes orbes aqui do meio, deixar rainbows e amarelos. Depois vem aí o Goku Blacks. Ok, já, até o rosé está a tancar bem, esquece. Isto é a primeira fase a uma brincadeira. É uma brincadeira, pá, fã, nada de especial. Ora o 8.5. Está bem, ok. Está nice, pronto. É pena que estes supers não contam para o que a gente quer. Sim, este Goku tem bastante vida, pá. Eu acredito que na seguinte fase a gente consegue... Bem, não é bem o ele sobreviver, porque na verdade conta super-ataques dos dois primeiros turnos, certo? Então, a cena é a gente conseguir nesses dois turnos lançar o maior número de supers possível, porque é mínimo é seis super-ataques que vais fazer. Ou seja, o ideal, ou é todos lançarem um additional, ou para os que não lançam additional, tu teres outros que lancem três. É mais essa a questão. Porque, já, só tens mesmo seis... Seis personagens a atacar. Nesses dois turnos, não é mesmo? Então é isto. Temos que ter MM additional, sorte com additionals. Ok, já está. Agora é que começa a parte importante. Temos que lançar doze super-ataques, ok? Doze. Essa música, pá, já é um tempo. Ok. É aqui. Territory Skill Activated. Espera, o quê? O gajo tem, tipo, um domain? Greatly increases defense. Ok, isso é bom para a gente, né? Porque o gajo vai tankar, pronto. É isto. Hum... Pá. Não, eu vou fazer isto mesmo. E, simplesmente, vamos na fé a ver. Ora bem. Temos estes. E vou ter estes verdes daqui, ou os roxos? Ah, não dá para ter os roxos. Nice. Vamos fazer assim mesmo. Ok. Eu espero que este god não seja daqueles que morre facilmente também, não é? Temos muita vantagem de cor, o qual pode ser problemático, pensando bem. Ok, isto é um super. Ih, é bué da dano. Ok, foi só um super. Isto é mau. Oh, não. Dois supers. Já é preciso que alguém mande 2 adicionals. Ai, é nenhum. Ai, é meu. Esquece, estou e já é bué da mal. Oh, eu que a sorte tenho com estas cenas, meu, adeio. Ainda por cima, o gajo é bué da fraquete. Ai, eu só lancei 3 supers, pessoal. Estamos muito bem. Como é que eu lanço agora aqui 9 supers? Como é que eu lanço? Impossível. Fox, és como eu que não tenho sorte nenhuma com isto. Acontece disto. Ainda por cima, este god é bué da fraco. Ai, esquece, meu. 5 supers e o gajo foi-se. Eia, meu Deus. Ok, já, esquece. Vou ter que fazer aqui um edit especial a mostrar o UI. Porque não vai ser nesta run. Não vai ser nesta run, meu. Ora bem, aqui está. Terceira tentativa disto. E agora eu trouxe a equipa Universo. 6 e, peraí, este icon estava a aparecer nas outras vezes. Eu não sei se este icon estava aqui. Eu se calhar não me dei mesmo conta, mas ok. Engraçado. Agora, já, Universo 6 e estou a usar de Leader Skill. A minha Keflut 170% e a Friend é a Kale, AGL. É pá, a ver se por acaso temos sorte com isto, não é mesmo? Porque parece que os Zamasos e tudo mais é demasiado potente. Então, já, Universo 6 e a ver se por acaso com os additionals e com tudo, isto mais ou menos consegue salvar de alguma maneira. Então, bora lá. Vamos aqui a ver se... Pera, já fiz porcaria. Esta gajo já faz additional com 3 orbes, não é mesmo? 6 ou mais que e-spheres. E mesmo assim, não sei se isto soluciona o problema, mas vamos ter que arriscar. Não, não, soluciona o problema. Pronto, ok. Já. Eu fiz um bacalhau. Eu fiz um bacalhau. Pá, até agora tenho lançado boé additionals a ver se tenho sorte, pá. Não sei. Vá lá, meu. Oh, não. É o normal, meu. Porquê? O mais importante não lançou additional super, meu. É que ainda por cima é isto. São perfeitos porque não fazem dano, pá. Mas... Uff, meu. 2. Ok, temos a terceira aqui. Lança outro para compensar as outras terem falhado. Por favor, Kale. Vá lá. Oh, nice. Temos 4 supers, ok. Temos mesmo no limite, mas... Tipo, 1 quarto era mágico demasiado. Ah, yeah. Era demasiado mágico, mesmo. Ok. Agora vai esta. Yeah, devia ter apanhado a cena dos orbes, meu. Yeah. Meu, estou com falta de 1 super. 1 super em falta. Será que eu consigo ter sorte aqui? Veis a questão. A ver. A ver se eu consigo ter sorte neste turno, pá. Isto é tudo dodges com esta. Ok, 6 supers com isto. Faltam-nos 6. Complicado. 7 supers. Mais um. Mais um. Mais um mágico. Vá lá, mais um. Ah, meu. Foi normal. Porquê? Já vai duas vezes que é normal. Não. Kale. Vá lá, Kale. 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 Ok. Temos 9 supers. Vá lá, mais um. Um super. Mais um super. Mais um super. Mais um super. Mais um super. Supers, ok. Aí, a Kefla fazer 2 supers era mágico. Calma. Eu não sei se a Kefla vai fazer 2. Esta fez. Já está. Oh, meu Deus. Conseguimos. Não acredito, meu. Esta fez magia. Oh, 11. Espera, vai matá-lo. Não acredito. Não o mates. Não. Consegui com 11. É 11 super ataques, então. Não é 12. Eu contei bem, certo. Foi 11. Só sempre perdi tudo. Aí, é com caraças. Ok. Oh, meu Deus. Já está, meu. Já está, já está, já está. Ai, é que cena, meu. Fogo. Foi mesmo por pouco. Ok. Conseguimos o UI. Aqui está. Pá, é o melhor. Universo 6. Agora, vê se elas têm potência para este evento. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Esta, no princípio, tancou o normal. Tancam-me este super, se não vais a dar dodos. Ah, estamos muito bem. Esquece. Estamos muito bem. E, ah, dá para fazer isto com o universo 6, pessoal. Pronto. É a melhor opçãozinha. Para conseguirem os additionals e tudo mais. E, obviamente, o God não morrer antes de tempo também, não é? Ok. Então, é isto. Eita, é lá lançar os seus additional super estudos. Boa. Bom crítico. Nice. É o bom que tem esta equipa. É que lançam boas additionals. Mas, fogo, meu. É a minha terceira tentativa. Eu pensava que nem ia conseguir. Afinal, consegui a terceira. Meu Deus. Eu pensava que ia levar aqui a tarde toda agora a tentar fazer isto. Com a sorte que eu tenho nestes gimmicks, meu. Essa é a que mais me irrita destes intensifying fights. É estas gimmicks de... Teres que fazer algo em específico. Não sei quantas vezes. Ou no turno específico. Para poderes desbloquear um inimigo secreto. É pá. É... É bué da chat. É bué da chat. Estas não fazem dano. Opa, fogo. É tipo, ok. Estão a se atacar e tal. Mas, é só isso. Andaram dodos. Pronto. Vá, vocês não me apanhem aqui, tipo, 3 milhões de dano, por favor. Eu não deveria te fazer tanto dano. Mas, pronto. Ai, a Jesus. Ok, já ganhamos. De qualquer maneira. Está esta Kefl. E super saia em 2. Já ganhamos. Temos active? Temos active. GG. GG UI. GG. GG. Dá-me igual. Vou pôr ela mesmo à frente. É pá, acabar logo. Não me interessa mesmo. Vai ser assim logo de primeiras. Esta gaja devia de aguentar perfeitamente. Ih, calma aí. Quase que deu o perfecto dodge a tudo. Incrível. 13 milhões. Vamos embora. Arrebenta com ela e já está. Aí vai o segundo. Faz crítico. Faz crítico. Tens 14 milhões Kefl. Bora. Vamos embora. Ah, não foi crítico. Que pena. Pronto. Mas já foi. GG. E assim. Estão completadas as missões deste novo stage do Intensifying Fight. Conseguimos derrotar o UI. É pá. Mesmo com o Universo 6 como viram. Não é assim para tanto. Ok. Tragam o Universo 6 com Nerf de Leader Skill e tudo. E vocês fazem isto na boa. A única cena é mesmo vocês terem sorte com os additionals. Mas a verdade. O Universo 6 dá muito mais additionals que Subarashi. Ou seja. Goku Blacks e Zamasus. Então se calhar é muito mais confiável para conseguirem fazer logo a missão. Trazer ao Universo 6. E pronto. E é isto pessoal. Vê se aparecem aqui as missões. Que é para vocês verem. Que eu completei tudo aqui. Ok. Está tudo feitinho. Porque senão ainda pode aparecer alguém a dizer. Ai Tito. Tu és um mentiroso. Tu não completeis nada. É tipo. Ai apanharam. Mas não. Está tudo feitinho. E aí está. Mais uma missão completada. E vamos aqui. E tudo feito. Estão a ver. As transmissões. Está tudo completado. E aqui vem mais 15 stones para o bolso. Muito bom mesmo. E pronto. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Arrebentem com o like. E inscreve-te no canal. Para acompanhar-te tudo. Que é Dragon Ball. Não só do K. Eu vejo-te no próximo vídeo. Ou na próxima live. Boa sorte com o evento. Boa sorte com o evento. Vou deixar-lhe coibido. Ai. Deu um derp de repente. Brutalíssimo. Assim que cuidem-se. Para não vos acontecer o mesmo. E se tem visto pessoal. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho